Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Capítulo 8, versículos 27 e 28. E vós, quem dizeis que eu sou? No caminho para a cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros, ainda, que és um dos profetas. Esse texto nos revela três fatos importantes a respeito de Jesus, em relação a sua natureza, a sua missão e a sua relação pessoal conosco. Naquela época, os fariseus ensinavam nas escolas palestinas, que as almas humanas podiam sofrer dois tipos diferentes de manifestações, a reencarnação e a transmigração. A maior parte dos contemporâneos de Jesus, aceitavam essas doutrinas como válidas. Talvez por essa razão ele tenha feito a pergunta ao grupo reduzido de seus discípulos. A reencarnação, como o próprio nome diz, é a crença de que, após a morte, a alma de um ser humano retorna à vida com outro corpo. Essa doutrina tem ocupado uma posição de importância na filosofia e na religião por milênios, em diversas culturas. Ela é uma maneira lógica de explicar o problema do mal, que se dissipa na alma ao longo de diversas vidas diferentes, através de merecimento e aprendizagem, à medida em que a pessoa renasce em outras ocasiões. A transmigração das almas, por sua vez, é uma espécie de possessão, não necessariamente maligna. Segundo se acreditava naquela época, as pessoas que morriam violentamente, como João Batista, podiam enviar seu próprio espírito para se tornar uma espécie de guia de uma pessoa viva. Diante disso surge a dúvida no povo. Jesus, é Elias reencarnado, ou João Batista transmigrado? O povo errou ao tentar categorizar Jesus. Ele não era uma reencarnação profética, nem uma transmigração de uma pessoa morta. Era ele próprio, em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. E enquanto todos os discípulos se calaram, Pedro enxergou a sua natureza divina e messiânica. Jesus não estava ali para completar a missão de um ou de outro, mas a sua própria, em nosso favor. Que consistia em reunir todas as missões anteriores em si. Na qualidade de Cristo, de Messias e de Filho de Deus. Ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas para levá-los à perfeição. Outro aspecto significativo está relacionado à cidade de Cesareia de Filipe. Ela era uma cidade central, cercada por 12 aldeias de menor importância, localizada na cabeceira do Rio Jordão. Seu nome anterior era Pânio, em homenagem Pã, Deus dos rebanhos. Uma forte mística envolve esta cena. Jesus, e não Pânio, é o verdadeiro e bom pastor. Está cercado por 12 apóstolos naquele local. E a missão dos apóstolos será de ir por toda a terra e promover o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Além de abandonar as crenças de reencarnação e de transmigração, Jesus utiliza o local para se revelar como Messias, o verdadeiro Deus e pastor de Israel, cujas ovelhas serão separadas pelo batismo. Finalmente, o Evangelho de São Marcos menciona de forma sutil e quase despercebida que os discípulos foram questionados por Jesus quando estavam no caminho. Analogicamente, estamos todos a caminho. Somos peregrinos nesta terra, ao longo de nossas vidas. Esse Evangelho se aplica também a cada um de nós. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o bom pastor e caminha conosco ao longo de nossa peregrinação nesta terra. Se ele te perguntar agora, e você, quem diz que eu sou? Qual será a sua resposta? O que Jesus Cristo significa para a sua alma, ao longo de sua peregrinação nesta vida? Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo tenha se tornado um pouco mais claro ao seu coração, para fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Tchau, tchau.